Oi gente, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo do especial Jana Todo Dia. Estou gravando vídeos todos os dias nesse mês de março para ficar pertinho de vocês. Então se você não é inscrita no meu canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Estou te esperando. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas bandanas super bonitinhas, que deixam um look super estiloso, dão um up no visual. Tem vários modelos com arame, sem arame. Eu vou ensinar tudo para vocês nesse vídeo e eu prometo que é muito fácil de fazer, tá bom? Então vem comigo! Então vamos lá para o primeiro modelo de bandana. Eu vou começar com o tecido vermelho e eu comecei cortando o tecido com aproximadamente 76 cm de comprimento e 11 cm de largura. Você pode costurar a bandana, mas eu optei por colar porque é bem mais prático, né? Eu colei com uma cola para tecidos e nesse modelo eu resolvi colar ele do avesso para depois desvirar e o meio eu deixei sem colar para depois a gente poder encaixar o arame. As duas pontinhas eu cortei para ele ficar pontudinho e depois eu colei novamente. Enquanto eu esperava a cola secar, eu aproveitei para cortar o arame do tamanho do lenço e cortei com um alicate e depois virei a pontinha para não machucar. Depois eu desvirei o tecido com a ajuda de uma tesoura, mas eu confesso que eu achei um pouco mais difícil dessa forma. E depois é só encaixar o arame dentro da bandana e fechar com a cola de tecidos bem direitinho. E tá pronta a bandana com arame. Eu fiz um modelo com tecido vermelho e o outro modelo com tecido laranja. Você pode usar de diversas formas e com o arame fica muito mais prático de usar porque você coloca na cabeça, vira a pontinha e tá pronto! Já fica lindo! Você pode também usar com o cabelo preso, fica muito estiloso. A próxima bandana é estilo turbante, então você vai cortá-la um pouquinho mais comprida. Eu cortei com aproximadamente 1,30m de comprimento e 11cm de largura. Nesse modelo eu colei do início ao fim, eu não deixei o meio sem colar, sabe? Eu colei do início ao fim, já fechei uma das pontinhas e você também não precisa cortar uma pontinha na meia lua. Ficar aquela pontinha, sabe? Que a gente fez no modelo anterior. Você não precisa fazer isso porque ele vai ficar atrás da cabeça, não vai aparecer nesse modelo. Então depois é só cortar o arame no tamanho do tecido, virar as pontinhas como a gente fez antes pra não machucar, encaixar o arame dentro do tecido e fechar a outra pontinha com a cola. E tá pronto! Eu também fiz outro modelo com o tecido amarelo e sem arame, também dá certo, tá? E aí então é só arrumar da forma que você quiser na cabeça. O azul eu gosto de colocar na cabeça, cruzar em cima e prender embaixo assim da nuca. E o modelo sem arame, você pode fazer um nozinho na hora que você passa por cima da cabeça e depois prender na nuca também. Dá pra usar de diversas formas com arame, sem arame fica muito bonito. E o primeiro modelo que a gente fez também pode ser feito sem arame. Eu fiz com esse tecido rosa e ficou lindo. E além de você usar na cabeça, você pode usar em outros lugares, como no pescoço, por exemplo. Fica super estiloso. E se você for usar na cabeça, você também pode dar um nozinho que fica lindo. E aí gente, gostaram do vídeo? Não esqueça do like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho aqui do lado. E pra conferir o último vídeo do especial janta do dia, é só clicar aqui do lado, tá bom? Um beijo, tchau!